Um mini jardim em formato de cacto! Foi muito pedido nos comentários no vídeo onde eu ensino a fazer essa peça. E eu tenho uma novidade. Você pode baixar esse molde de cacto direto no meu site, rafaelzagobr.com. Aí fica fácil, né? O mais complicado desse modelo é o corte das curvas pequenas. Tem que fazer com bastante cuidado. Mas o resultado é super legal. Pra você ter uma ideia, o custo dos materiais pra fazer essa peça sem as plantas não passa de 10 reais. E eu tô sabendo que já tem gente faturando vendendo essas peças. Afinal, é uma ótima opção de presente. Um abraço e tchau!